Shalom, shalom. Primeiro de Tishrei, 5.784 a contar da criação. 16 de setembro de 2023 da Era Comum. Estamos no primeiro dia de 5.784, Rosh Hashanah. Então, no pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos nos dois primeiros dias de Rosh Hashanah, o ano novo judaico. Então, é o momento da passagem, a passagem realmente para aquilo que eu quero ser neste novo ano. E é você que decide, e nós vamos ver isso já já. E tem Baal Shentouve nessa história, o que é que ele nos diz sobre isso daí, ok? Então, hoje nós estamos no sagrado dia do Shabbat e hoje nós estamos, então, aí para finalizarmos a nossa meditação da semana, a nossa paraxá da semana, alicerçado no capítulo 21 de Bereshit, Gênesis, onde temos aí a questão de Avraham e Sará. A nossa passagem de hoje, de Bereshit, capítulo 21, dos versos 28 ao 34, que nós temos aí sobre a questão de Avimeler, que faz uma aliança com Avraham. Então, Avraham, por sete ovelhas separadas, Avimeler perguntou a Avraham qual o significado destas sete ovelhas que tu separaste. Toma essas sete ovelhas de minha mão, replicou Avraham, como prova de que eu cavei este poço. Essa área foi chamada, por isso, de Bereshit, o poço do juramento, uma vez que os dois fizeram uma promessa ali. Eles assim fizeram um tratado em Bereshit, Avimeler e seu general Fichol, então saíram e retornaram para a terra dos filisteus. Avraham plantou uma tamareira em Bereshit, alternativamente plantou um pomar ou estabeleceu uma hospedaria, e ele encorajava todos os visitantes ali a proclamarem o nome de Deus, e Deus, o Deus do mundo, ao terminarem de comer. Avraham viveu ali na terra dos filisteus por vinte e seis anos, muitos dias mais do que os vinte e cinco anos que ele viveu em Rebron. Então, nós temos aí essa passagem falando sobre Avimeler, o príncipe, o rei dos filisteus, assim como também Avraham. E ali, Avraham, ele oferece ao Avimeler, o rei dos filisteus, sete ovelhas, para que ficasse como uma prova de que realmente Avraham cavou aquele poço ali, e que aquele poço pertencia, de fato, a Avraham. Então, fizeram um juramento e o lugar ficou conhecido como Bereshit. E, então, ali eles comeram, beberam, se alegraram, firmaram o juramento, e, em seguida, Avimeler e o seu general Fichol foi exatamente retornado para a terra dos filisteus, e cada um seguiu o seu caminho. E Avraham, ele plantou uma tamareira, estabeleceu uma hospedaria, e, nessa hospedaria, ele fazia com que as pessoas proclamassem o nome de Deus, né? E, então, dessa forma, as pessoas, né, acabavam realmente proclamando o nome de Deus na hospedaria de Avraham, e já já vamos saber porquê. E Avraham permaneceu na terra dos filisteus 26 anos, mais do que os 25 anos que ele permaneceu em Hevron, né? Então, Avraham, ele é uma prova viva, segundo o Zohar, né, de que ele é uma prova viva de amor, amor a Deus. Então, ele procurava, de todas as formas, fazer com que o seu amor a Deus fosse algo presente, algo real, algo em que as pessoas pudessem, de fato, perceber na vida de Avraham o quanto que ele amava a Deus. Por isso, Avraham, ele teve dez provas, né, dez provas de fogo para provar esse amor para com Hashem. E o último deles foi exatamente a Kedah, a Kedah, né, o amarramento de Tzahak, seu filho, já em torno dos seus 37 anos de idade, em que ele foi levado ao monte para o sacrifício, ok? Então, realmente, Avraham, ele estava sempre preocupado em fazer com que as pessoas pudessem reconhecer a Deus. E, dessa forma, ele procurava servir a Deus da melhor forma possível. Quando ele estabeleceu aqui, né, literalmente falando, uma questão de hospedaria, e fazer com que as pessoas proclamassem o nome de Deus. Então, nós temos aí, né, assim que entrarmos, né, no novo ciclo, né, dos estudos de Torá, em Bereshit Gênesis, vamos estar aqui dentro dessa paraxava Yerá, que faz parte aqui, os detalhes dessa questão. Porém, nós queremos aqui deixar o exemplo de Avraham, de uma forma bem simples e objetiva, o seu amor para com Deus, né? Então, quando ele faz a sua hospedaria, ele está num lugar muito deserto, um lugar muito ermo. E os viajantes, né, eles não teriam, né, um posto de convivência, né, tão fácil assim. Então, quando você está na estrada, e chega um determinado momento, você fica procurando um posto de convivência, onde você pode dar uma esticada nas pernas, ir ao banheiro, tomar uma água, um café, lanchar, etc, etc, etc. Então, essa mesma coisa que Avraham fazia, ele estabelecia uma hospedagem, e ali ele servia aos transeuntes, realmente, refeições, e refeições difíceis de encontrarem, realmente, de alta qualidade como aquela, né. Então, ele tinha um pomar, entre elas, os pomars seriam frutos realmente difíceis de serem encontrados, tudo que Avraham colocava a mão para plantar, prosperava, frutificava, tudo aquilo que Avraham fazia, Deus dava a certeza da prosperidade, ok? Então, a forma como Avraham, ele trazia para as pessoas proclamarem o nome de Deus, e darem a gratidão e a glória devida ao Deus único, Criador, Redentor e Salvador, era exatamente através da refeição. Então, quando os transeuntes paravam ali, se hospedavam, pernoitavam uma noite para seguir viagem no dia seguinte, então, eles se alimentavam, e Avraham servia a melhor das refeições. Então, quando chegava o momento, né, de ir embora, então, eles falavam, né, quanto custa? Então, Avraham dizia, não, é só vocês agradecerem ao único Deus, pelos alimentos que vocês aqui comeram, pela bebida que vocês beberam, e está tudo certo. Mas, o que acontecia? Os transeuntes em si eram idólatras. Eles não acreditavam no único Deus, o Deus invisível, aquele que é um e único, indivisível, incorpóreo, que não nasceu nem morreu, e muito menos ressuscitou. Eram idólatras que estavam atrás de idolatrias, de ouro, prata, bronze, barro, pedra, madeira, e por aí afora vai. Então, eles se recusavam a realmente agradecer ao Deus de Avraham. Então, Avraham falava para eles, ó, então, vamos fazer o seguinte, já que vocês não querem agradecer a Deus, então, eu vou apresentar para vocês a conta. Então, ele apresentava a conta para aqueles seus visitantes pagarem a conta, né? Comeram, beberam, pernoitaram. Então, o pessoal falava, não, tudo bem, a gente paga a conta. Ok. Então, Avraham apresentava a conta. Só que a conta que Avraham apresentava era muito grande. Era muito alta. Era muito alta os valores que Avraham apresentava. E eles reclamavam exatamente dos valores. Era um valor exorbitante. Não pode ser assim. Você está nos roubando. E Avraham dizia, não. Em que lugar, por onde vocês vêm e até onde vocês vão, que lugar que vocês encontram um lugar como este? Onde vocês podem comer da melhor comida, comer dos melhores frutos, água realmente límpida, água que mata verdadeiramente a sede, um lugar para descansar desse sol abrasador e etc e tal. Em que lugar que vocês encontrariam um lugar como este? Somente o único Deus que providenciou este lugar. Se vocês não querem agradecer a ele, então, paguem a conta. E como a conta era muito alta, realmente o valor estava muito aquém do mercado. Que mercado que havia ali? Nenhum. Era a única hospedagem que tinha. Então, não tinha como fazer comparação de preço. Então, Avraham colocava o preço que quisesse. Então, o cara era muito, 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 muito alto. Então, o povo resolvia agradecer ao Deus de Avraham. Ao único Deus, o Deus que criou todas as coisas. Agradecemos a ti, ó Deus de Avraham. O único criador, o único redentor, o único salvador. O único que faz com que a terra produza os seus frutos. Então, nós agradecemos a ti, Senhor. Realmente, o Deus de Avraham. O Deus único que criou todas as coisas. E traz o fruto da terra para nos alimentar. Então, dessa forma, eles iam embora. Não pagavam a conta. Mas, eles proclamavam com gratidão o nome de Deus. Para que eles pudessem seguir a viagem. Então, nesse aspecto aqui, o que nós temos é, para este novo ano que nós estamos iniciando, que nós possamos colocar aí propósitos diante de Hashem, no sentido de podermos, de fato, prestarmos a ele um serviço melhor do que o ano passado. Que nós possamos, de fato, fazer com que venhamos expandir o conhecimento do único Deus. O monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. Transformando este mundo, ombro a ombro com o povo judeu. Transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Esse é o melhor trabalho que nós podemos fazer. Por isso que é chamado pelos sábios de tarefa suprema. Transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, que nesse primeiro dia, em que nós estamos em julgamento diante de Hashem, diante do soberano dos mundos, Adon Olam, e nesse sentido, que nós estejamos firmando propósitos sérios de compromissos em prestarmos a Hashem o melhor de cada um de nós, no nosso dia a dia. Para que as pessoas venham proclamar o nome do nosso Deus. Que Hashem, Adonai, o Deus Todo-Poderoso, seja, de fato, exaltado ao nosso meio, ao nosso redor, e aonde nós pudermos realmente levar a palavra divina, para que o mundo seja transformado na moradia de Deus. E essa é uma tarefa para todos nós, e nós precisamos estarmos juntos, unidos, nesses propósitos. Lembrando dos três fatos que afastam de nós os maus decretos. A texuvá, a tefilá e a tzedaká. A texuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá ou tefilote, preces, orações diárias, né? Ao nosso serviço a Hashem. E tzedaká, atos de bondade, atos de misericórdia, né? Dentro deles estão as doações, ofertas, dízimos, que é feito em lugares nobres, onde há estudo da Torá, envolvimento social, para que realmente possa haver essa presença divina cada vez mais. Então, por isso, amados, que nós possamos, de fato, firmarmos esses propósitos diante de Hashem. Uma pergunta que fica para nós no começo do nosso novo ano, 5.784. Como faço a minha texuvá durar? O meu retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Como faço a minha texuvá durar? Porque é uma pergunta que parece simples, mas ela é complicada. Parece que não tem nenhum sentido, mas tem muito sentido. Por quê? Porque nós temos o ano inteiro pela frente. Nós temos aí diante de nós realmente os 12 meses para podermos vivenciar essa realidade. Então, a pergunta que os nossos sábios trazem para a nossa reflexão, como faço minha texuvá durar? A maioria das pessoas, elas, de fato, se aproximam fazendo texuvá de Deus. Elas se aproximam fazendo texuvá de forma simples, sem comprometimento, sem responsabilidades, etc. Então, muitas vezes, as pessoas se aproximam de Deus simplesmente devido a algumas situações, ocasiões ou algo semelhante. Então, se aproximam de Deus de forma simples, ok? Então, a questão está exatamente sobre o quê? Sobre a questão de raízes. Como mudar o nosso procedimento anterior? As nossas raízes. Quais são, de fato, as nossas raízes? Nós precisamos realmente procurar saber das nossas raízes. A maioria do povo brasileiro tem ascendência judaica. Todo mundo sabe disso. Mas não significa que eu, literalmente, sou um judeu. Mas significa que eu tenho raízes que são firmes, sólidas. São raízes que estão firmadas na Torá. Então, eu preciso, mesmo que os nossos pais tenham perdido, nossos pais, avós e bisavós, tenham perdido as suas raízes, as suas identidades, Mas, com o avanço da própria tecnologia, hoje é muito claro que, realmente, a grande parte do povo judeu tem ascendência judaica. Então, nós precisamos estar aí procurando honrar as nossas raízes, né? E procurando retornar da melhor forma possível, né? Sabemos que, para que seja reconhecido como um judeu ou como uma judia, só há duas formas, nascer de uma mãe judia ou fazer conversão, ok? Então, são essas únicas duas formas de ser reconhecido como judeu ou como judia, ok? Então, essas questões, elas estão ligadas de forma intrínseca em cada um de nós. Por isso que, realmente, nós temos aquela questão assim, eu clamo a Deus. Porque o nosso íntimo sabe que é um só Deus. Muitas vezes, nós agimos de forma errônea, ou agíamos de forma errônea, envolvidos com a própria idolatria. Mas, mesmo assim, nós sempre tivemos aquela concepção que há um Deus que está acima de tudo e de todos. Só que, agora, nós precisamos retornar essas aí de uma forma mais real, viva, mais verdadeira, baseado natural nos cinco primeiros livros da Bíblia, como também nas sete leis de Noor. Então, há coisas que nós precisamos fazer mais e outras coisas que nós precisamos fazer menos, né? Então, essa é uma análise, a princípio, que faz sentido. Há coisas que eu fiz a menos no ano passado, coisas boas, obviamente, que eu preciso fazer mais neste ano. Há coisas que eu fiz mais no ano que passou de ruim, de errar, pecar, que esse ano eu preciso fazer menos do que eu fiz o ano passado dentro da minha rebeldia para com Deus. Então, por isso, realmente, essa é uma realidade que acaba fazendo com que nós venhamos perguntar como faço a minha texuvá durar. Então, segundo os nossos mestres, o problema é que, quando nós agimos em nossa vida, muitas vezes, acaba não funcionando do meu jeito. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, e às vezes não sai nem assim, nem assado, sai torrado e fica pior do que qualquer outra coisa. Então, é preciso que nós possamos reconhecer esta realidade da verdadeira texuvá, tefilá e tzedaká, para que o nosso retorno, realmente, a Deus e a sua vontade, ela seja, de fato, viva, real, vibrante, apaixonante, para que nós possamos, realmente, viver o monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica, mais e mais no nosso dia. Então, como faço a minha texuvá durar? Antes de eu examinar as minhas ações, a primeira coisa que eu preciso decidir é quem eu quero ser. então, antes de você analisar de forma mais profunda a sua texuvá, por quê? Porque é através da texuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro, genuíno e arrependimento, é que você vai analisar o quê? As suas ações, por palavras, pensamentos e ações de fatos, né, no seu modo de agir. Então, esta é a primeira questão que eu preciso decidir, que é o quê? O que eu quero ser. Eu estou bem, feliz, seguro, tranquilo, da forma que eu estou vivendo ou da forma que eu vivi o ano 5.783? Não preciso melhorar nada? Não preciso abandonar nada? Então, para esse novo ano, a pergunta é real. O que é que eu quero ser neste ano 5.784? Essa é uma primeira questão. Uma vez que nós aceitamos realmente de todo o coração que isto é, de fato, o novo eu, melhor dizendo, o novo eu, ou seja, eu estou entrando num novo ano e eu quero um novo eu para esse novo ano. Se nós tomamos consciência disso, então uma coisa é certa, os nossos atos alcançarão a nossa nova realidade. Por quê? Porque você decidiu o que é que você quer ser neste novo ano. E se você toma uma decisão real e verdadeira, obviamente, você vai alcançar, porque Deus vai te ajudar. mas como saber se eles realmente irão? Como eu saberei que minhas ações realmente irão testificar da minha texuvá? Porque você mesmo irá querer, já que os velhos comportamentos serão inconsistentes com quem você é agora. a partir do momento que você decidiu ser, aproveitando o ensejo do ano novo, ser um novo eu, uma nova pessoa no sentido de ser melhor do que o ano que passou. Então, quando você decide isso, então uma coisa é certa, os velhos hábitos e esses velhos hábitos, eles estão de uma certa forma em dissonância com Deus, não estão em harmonia com Deus, então essa velha natureza, ou essa velha, esse velho comportamento, né, a partir do momento que nós tomamos consciência e tomamos uma posição, então realmente o novo eu entra em ação. e esse velho eu sai de cena, por quê? Porque você precisa dominar o seu Yed Serrara, a má inclinação, que é exatamente o quê? O egoísmo, o seu ego, a egolatria, você se idolatrar. Então, é importante nós estarmos refletindo tudo isto, porque hoje é o primeiro dia do ano, 5.784, nós estamos diante do julgamento divino, Dayan Haemert, né, o juiz verdadeiro é Deus, não tem como barganhar com ele, não tem como comprar este juiz, né, diferente de outros casos, por aí afora vai, né, então, nós precisamos estar conscientes dessa verdade, e nós precisamos realmente termos, darmos para nós mesmos essa nova oportunidade do novo eu agir durante o ano que está se iniciando. Então, né, esse é um dos ensinamentos fundamentais de Baal Shentove, né, você está onde o seu pensamento está. então os ensinamentos de Baal Shentove, né, entre eles, né, o que está em foco aqui é exatamente este, você está onde o seu pensamento está, por isso, o nosso Neb Menar Remendio, ele, na sequência, ele diz, portanto, cuidado com o que você pensa, e que você possa pensar em boas coisas para estar em bons lugares, porque você está onde o seu pensamento está. Então, é onde que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, imagine você, por exemplo, desejar um novo lugar, então, há duas maneiras de fazer isto, a primeira é, levando todos os seus pertences para lá, e a segunda maneira é um pouco mais fácil, é simplesmente indo para lá e depois buscar os seus bens, certo? Então, o primeiro processo, ou seja, a primeira é levando todos os seus pertences para lá, para onde você quer mudar. Então, o primeiro processo, ele é extremamente trabalhoso, porque você vai fazer, de fato, literalmente, uma mudança, né, e ninguém gosta de mudança, essa é uma realidade. Quanto ao segundo fato, que é o que? Simplesmente indo para lá, indo para onde você quer estar, né, e deixando para depois o buscar os seus bens. Então, nesse segundo caso, é mais fácil, porque você escolhe o lugar para onde quer ir e lá está você. Você escolhe para onde você quer ir e lá está você. Então, a mudança, ela é importante para que você possa estar bem, primeiramente, com Deus, e segundo lugar, você estar bem consigo mesmo. Não adianta nada você estar num palácio, mas você não é feliz. Você não está bem nem com Deus e nem com você mesmo. Então, o que adianta você estar num palácio? Não é verdade? Então, por isso, como faço minha texuvadura? Eu preciso refletir sobre essas questões. Eu preciso vencer o meu Yad Serrara, a minha má inclinação, para que esse novo ano, eu possa realmente fortalecer a minha alma divina cada vez mais, para que possa subjugar a alma animal, que é o Yad Serrara, a má inclinação. Para que a alma animal, ela não seja selvagem para fazer aquilo que não é agradável a Deus e que vai trazer apenas de sabores para mim, para você, onde você pode estar num palácio, mas não é feliz. Tem um ditado que diz assim, dinheiro não traz felicidade. Aí alguém diz assim, mas manda buscar. mas manda buscar. Se referindo exatamente ao que? Bens materiais, obviamente. Mas se você é feliz com os bens espirituais que Deus lhe dá, ele também vai lhe conceder bens materiais para que você possa viver feliz com xalão e bem-estar. então é onde que Deus e somente Deus é que pode unir o útil ao agradável. Nós somos egoístas e nós fazemos apenas uma questão. Nós queremos apenas fazer aquilo que nos é agradável e isto muitas vezes nós achamos que os bens materiais e a riqueza financeira é tudo e na realidade é nada. Porque a morte ela visita todos sem distinção. A morte ela não faz acepção de pessoas. A morte ela não faz acepção de posição social. A morte não faz acepção do que? Não faz acepção de localidade onde você está. Nós precisamos estar de fatos dentro da vontade divina. Onde estivermos onde estiver o nosso pensamento bom pensamento ali nós possamos estar e possamos com a benção divina sermos felizes. E esse é o grande propósito que Deus tem para de fato para este novo ano 5.784 Esse novo ano nós não podemos em hipótese nenhuma perder de vista mas renovar de fato a visão que Mashiach o justo Mashiach ele pode se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo amém vem amém então é uma nova oportunidade que nós temos em Deus para podemos ter uma novidade de vida que é de fato agradável a Deus e que nos traz bem-estar xalão e felicidade então o primeiro processo que é extremamente trabalhoso é a mudança de você fazer a mudança de bens né móveis e companhia limitada ou seja eu vou daqui para lá mas a segunda questão é mais fácil porque você escolhe o lugar para onde quer ir e lá você está então que você escolha um bom lugar que esse novo ano você possa escolher de servir a Hashem de fato dando o melhor de você o melhor da sua vida para Hashem e você poderá colher bons frutos que vai lhe trazer xanon bem-estar e prosperidade use esses dias preciosos para criar a visão do seu melhor e então deixe seus atos pintarem o retrato quem você é agora é interessante que os nossos mestres trazem para nós né e o Rabino David Sachs ele nos fala sobre isso use esses dias preciosos para criar a visão do seu melhor e então deixe seus atos pintarem o retrato de quem você é agora então por isso nesse momento de Rosh Hashanah o ano novo judaico né os dois primeiros dias são fundamentais para que você possa afirmar de fato que você está entrando entre aspas no bom sentido né com o pé direito ou seja de forma positiva coerente séria né que você está entrando com muita alegria com muita felicidade dentro desse aspecto para o novo ano né você está se renovando na presença divina ou seja crie a melhor visão de você não olhe para o lado não olhe nem para a direita nem para a esquerda e muito menos para trás mas olhe diante de você por exemplo olhe no espelho e faça de você a melhor visão para este novo ano não permita que pensamentos negativos pensamentos destrutivos venham tirar o melhor de você Deus é tão precioso é tão maravilhoso ele é tão misericordioso por isso que ele é chamado pai das misericórdias que ele constantemente vai nos dando novas oportunidades porque Deus não quer que os seus filhos padeçam aflições dores tristeza derrotas e coisas semelhantes a estas Deus sempre vai estendendo Rachei Adonai o soberano dos mundos o único Deus todo poderoso ele sempre vai estendendo oportunidades para cada um de nós para que nós possamos de fato sermos o melhor de nós mesmos ou seja Deus ele quer que nós venhamos nos voltar para dentro de nós mesmos e venhamos buscar o melhor de nós você ainda não encontrou o melhor de você por isso é o princípio do novo ano entre outras coisas entre outros detalhes os nossos sábios dizem que Deus está renovando a obra da criação é como se Deus estivesse iniciando um novo ser humano por isso um novo eu porque vimos e aprendemos nessa semana a criação do mundo começou no dia 25 de Elur no primeiro dia de Tishrei é comemorado a criação do ser humano porque quando Deus criou o ser humano tudo absolutamente tudo já estava criado tudo já estava pronto e o último ato da criação foi exatamente a criação do ser humano então por isso Rosh Hashanah o ano novo é exatamente para celebrar a criação do ser humano é o aniversário da criação do ser humano por isso é o novo eu que nós temos diante de nós e que Deus está nos proporcionando isto busco o melhor de você você não pode se conformar em dizer assim do jeito que eu estou está bom não está bom você tem mais para buscar de si mesmo ou então aquele outro pensamento negativo ah eu não presto mesmo eu não valho nada eu sou uma porcaria eu sou um zero à esquerda mentira as forças destrutivas e negativas conseguiu entrar na sua mente e dizer um monte de bobagem porcaria para você e você acabou acreditando nisso que você é uma porcaria e não é você precisa olhar para si mesmo e dizer eu sou formado a imagem e semelhança de Deus então eu não sou porcaria forças negativas forças destrutivas em nome de Hashem em nome do eterno único Deus todo poderoso pode cair fora daqui você não tem espaço na minha vida Deus ele tem o melhor para mim e o melhor está dentro de mim e eu vou buscar esse melhor para esse novo ano então não se deixe dominar nem ser influenciado por essas forças negativas e destrutivas olhe para Deus busque o melhor de você mesmo dessa forma você de fato é como diz faça uma visão de você mesmo uma visão do melhor de você mesmo e busque realmente fazer a vontade divina e assim você estará de fato fazendo o melhor para Hashem o melhor para Deus nesse novo ano e Deus estará te coroando com bênçãos realmente fazendo com que você possa viver em xalão e bem-estar e feliz basta você decidir realmente essa questão o que eu quero ser neste novo ano ok? então por isso amados amanhã com a graça de Hashem nós estaremos aí também falando um pouco mais sobre o começo dos dois primeiros dias do ano novo ok? então nesse princípio que nós estamos em julgamento diante de Hashem é um momento de nós prestarmos contas e nessa questão de prestarmos contas diante do julgamento divino os nossos mestres eles trazem para nós que toda a humanidade está diante do julgamento divino no dia de hoje e nós vamos até Yom Kippur esses dez dias temíveis então os nossos mestres entre eles o Rabi Cruz Pedai ele fala em nome do Rabi Yohanan que em Rosh Hashanah são abertos três livros contábeis numa expressão para entendermos livros contábeis significa prestação de contas ok esses três livros contábeis o Rabi Cruz Pedai mencionando o Rabi Yohanan fala que no dia de hoje de Rosh Hashanah esses três livros eles são abertos um livro são um livro é aberto para as pessoas completamente malvadas rachá perversas outro livro é aberto para as pessoas que são completamente justas que não tem pecado elas podem cometer falhas mas não pecar Moshe por exemplo é um deles etc e tal nós precisamos ter essa visão completamente justas o nosso Reb Menar Remendio é o justo da nossa geração cada geração tem um líder e esse líder é o justo daquela geração então para a nossa geração o nosso Reb Menar Remendio é o justo da nossa geração e o líder da nossa geração ok como foi Moisés e outras e outras gerações os líderes de cada geração e o terceiro o livro ele é aberto para as pessoas medianas então a pergunta que é feita aqui é qual dos livros você acha que se enquadra no livro completamente malvados no livro completamente justos né de pessoas justas ou no livro para as pessoas medianas em qual livro desses você está enquadrado vamos ver o que nos fala é completamente justas são pessoas inscritas e seladas imediatamente para a vida são pessoas que realmente estão seladas para a vida não vai passar para o juízo nenhum ok as completamente malvadas elas são inscritas e seladas imediatamente para a morte então esse tipo de categoria né de pessoas completamente malvadas elas são inscritas e seladas imediatamente para a morte a sentença deles é a morte física e espiritual porque elas são completamente malvadas porém tem um terceiro livro que é o destino das pessoas medianas né que permanecem pendente até Yom Kippur se elas merecerem se elas merecerem ou seja se fizerem texuvar um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento então elas serão escritas para a vida e não para a morte caso contrário ou seja se elas não se arrependerem então elas serão escritas para a morte né como está realmente no Talmud 16a e b ok é então nós vemos aqui aquilo que nós estamos batendo na tecla desde do primeiro dia do mês de Elur sobre texuvar tefilá e tzedakah é um tripé que na realidade permanece juntas e unidas estes pés certo então os pés a texuvar tefilá e tzedakah unidas juntas ela afasta uma pessoa da morte e ao afastarem as pessoas da morte significa significa que realmente elas estão fazendo o caminho correto texuvar retorno a Deus para o verdadeiro genuíno arrependimento estão fazendo preces diárias estão fazendo a sua de sedakah então elas estão afastando de si a morte então elas se tornam o que até em Yom Kippur especialmente elas fazendo esse caminho então elas são escritas e seladas para a vida caso contrário não havendo arrependimento então elas serão escritas e seladas para a morte ou seja voltando ao princípio da nossa mensagem de hoje é você que decide o seu futuro é você que decide de você fazer uma visão do melhor de você ou o pior de você e as consequências são claras a sua escolha é que vai definir se é para a vida ou para a morte por isso diz Deus através de Moshe em Deuteronômio nos últimos versículos da sua vida eis que coloco diante de vós a vida e a benção a morte e a maldição escolha pois a vida para que viva bem tu e a tua família então dentro desse aspecto aí nós temos diante de nós essa realidade em Hirosh Hashanah nesse primeiro dia do ano novo 5.784 está diante de nós a vida e a benção a morte e a maldição e cada um é que escolhe qual o caminho que vai seguir neste novo ano ou você vai ser inscrito e selado para a vida ou inscrito e selado para a morte depende tem chuva tem filá e tzedakah é o tripé é um é trigêmeos não pode se soltarem não pode se largarem por isso está em você a decisão de ser o seu melhor ou o seu pior a quem você escolhe alma divina ou alma animal a quem você escolhe o selo da vida ou o selo da morte a decisão é tua hoje a partir das dezenove horas e trinta minutos estaremos transmitindo por esse canal né é as dezenove horas e trinta minutos a segunda noite de Hirosh Hashanah então temos um encontro daqui a pouco pela graça e misericórdia de Hashem e a tarde com a Torah estará de volta amanhã né é o primeiro dia da semana ok então desde já um Shanah Tovah um Metukah um ano bom e doce pra você e automaticamente né para toda a sua família nos encontramos daqui a pouco xalão xalão